Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Está lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, e o objetivo principal é fazer as correções das atividades aplicadas na aula anterior. Então, vamos lá. Essas atividades estão na página 91 à página 102 do livro de língua portuguesa de vocês, tá bom? As páginas 91 e 92, as questões das páginas 91 e 92, elas exigem respostas pessoais. Então, escrevam as respostas pessoais nos comentários compartilhados da plataforma, tá? Então, somente as respostas pessoais devem ser postadas lá na plataforma, ok? Eu tenho aí na página 93 a questão número 2, que diz assim Leia agora uma cantiga popular, passada de geração em geração, muito conhecida nas brincadeiras de roda infantis. Em seguida, leia um poema de José Paulo Paes. Essas dois textos aí, eu fiz a leitura deles em outra videoaula para vocês, tá? A cantiga popular, se essa rua fosse minha. E o poema é Paraíso, tá? Eu sei que vocês fizeram novamente a leitura aí para responder as questões. E a questão 2 aí da página 93 tem a letra A, que diz assim Conversem sobre as principais diferenças entre a cantiga popular e o poema Paraíso, tá? O livro, ele dá uma sugestão de resposta que é Na cantiga popular, há uma repetição nos primeiros versos de cada estrofe, garantindo musicalidade ao texto, que pode ser percebida na leitura. Em relação ao assunto abordado, a cantiga pode ser considerada um texto de temática amorosa, o que fica evidenciado nos trechos como Se eu roubei, se eu roubei teu coração, tu roubaste, tu roubaste, tu roubaste o meu também. Já a versão de José Paulo Paz, apresenta críticas sociais. A letra B da número 2, a página 93, diz o seguinte Qual dos dois textos tem um aspecto de crítica sobre a realidade? Dê dois exemplos. Resposta O poema Paraíso, em trechos como Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. E Eu não deixava derrubar Se cortarem todas as árvores Onde é que os pássaros vão morar? Eu tenho a letra C aí E a letra C da questão 2 da página 93 É pessoal, tá? Resposta pessoal Agora nós vamos para a página 97 Na página 97 aí Nós temos a questão 1, né? Que diz assim Leia um poema de Sérgio Caparelli Esse poema é Menina na Janela, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura desse poema aí E a letra A da questão 1 da página 97 diz Nesse poema, a lua é relacionada a uma gata e o sol é relacionado a um leão Qual será a razão para essas associações terem sido feitas? Resposta Os gatos são frequentemente descritos como animais de hábitos noturnos Já a associação entre o leão e o sol Talvez deva a cor de leões Deva a cor dos leões E a juba que podem remeter A maneira como o sol geralmente é representado Com raios dourados, né? Em volta de um círculo Eu vou fazer a leitura, né? Novamente dessa questão Essa resposta Os gatos são frequentemente descritos como animais de hábitos noturnos Já a associação entre o leão e o sol Talvez deva a cor dos leões e a juba Que podem remeter à maneira como o sol geralmente é representado Com raios dourados em volta de um círculo E aí Eu tenho aí a questão A letra B, né? Na questão número 1 que diz assim Que figura de linguagem foi usada para relacionar uma gata branca à lua E o leão se adentra ao sol Resposta Metáfora, tá? A letra C da questão 1 Diz Releia o poema Releia o poema dessa vez em voz alta E prestando atenção na sonoridade S Nas palavras, tá? Depois responda Eu tenho certeza que vocês fizeram essa releitura aí do poema, tá? E o primeiro pontinho da letra C da número 1 Diz o seguinte Que efeito de sentido a presença desse som traz para o texto? Resposta Para os versos referentes à lua O som S confere o efeito de algo suave Que se aproxima lentamente, tá? O pontinho 2 da letra C Pergunta Qual é o nome desse recurso Qual é o nome desse recurso sonoro? Resposta A literação, tá bom? Número 2 Leia com atenção o poema a seguir E escreva as respostas das questões no caderno Tenho certeza que vocês fizeram aí A leitura, né? Do poema Canção de Menino De Maria de Norá E eu tenho aí a letrada número 2 Da página 97 Que diz o seguinte Qual é o assunto De que trata esse poema? Copie dois trechos Que justifiquem sua resposta Resposta aqui Pelo título Canção de Menino Sabemos que a voz que fala nos versos Refere-se a um menino E o poema trata de situações vividas por ele O menino aparentemente não tem onde morar Ou mora em um lugar precário Como podemos ver nos últimos versos Se nunca tive cama Nunca tive um brinquedo Então eu tenho aí A letra B da número 2 Que é a resposta pessoal E a letra C da número 2 Que diz o seguinte Localize e transcreva no caderno As metáforas utilizadas no poema Resposta Metáforas Cobertor de sol poente E um pijama de sol Com isso nós fechamos aí A correção da página 97 Das questões da página 97 Quem está acertando tudo até agora Parabéns aí Tá bom? E aí nós temos aí na página 98 A número 3 Que diz Leia este poema É um poema Nome é nome De José Paulo Paz Eu tenho certeza que vocês fizeram A leitura também desse poema E tem uma questão aí nessa número 3 Que diz o seguinte Que recurso sonoro O poeta utiliza Para fazer a brincadeira Com os nomes Escreva no caderno O recurso sonoro É O trocadilho Então a resposta da questão 3 Da página 98 O trocadilho Na página 99 Eu tenho aí A questão 1 Que diz assim A letra A Da questão 1 Diz assim Agora releia estes versos Estão Desdizendo Tudo o que ele disse O que provavelmente Eles significam Escreva a resposta No caderno A resposta já está aí Podem significar Que os grilos Estão provocando Do menino Dizendo o contrário Do que ele disse Que eles estão negando Tudo o que ele falou Antes Ou ainda Desmentindo O que ele havia dito Tá E eu tenho aí A letra B Que diz o seguinte Copiei do texto Palavras que Assim como Desdizer Começam com Des As palavras aí são Desaniversariar E desdormir Tá Fechamos aí A página 99 Vamos então Para a página 100 Tá Na página 100 Eu tenho a número 2 Que é somente Leitura Tá E Era para vocês Fazer a leitura aí Dessas palavrinhas Fazer Refazer Ler Reler Ligar Religar Tá E a questão D3 Da página 100 Está dizendo o seguinte Leia a tirinha A seguir Observe como Calvi criou Uma palavra Para escapar Da comida De que não gosta A letra A O que é comida Vegetariana De que Fala a mãe No segundo quadrinho Resposta Trata-se de comida A base de vegetais Sem carne Tá Letra B Ao falar que é Sobremesiano Ao falar que é Sobremesiano Calvi deixa claro Que há Outro tipo de comida Que ele prefere Qual seria o tipo De comida Que Calvi quer Como você chegou A essa conclusão Resposta Calvi provavelmente Quer comer Só o que pode Ser considerado Sobremesa Doces Sobretes Frutas As guloseimas E a questão Que diz Como você chegou A essa conclusão É uma resposta Pessoal Agora nós vamos Para a página 101 Eu tenho a número 4 da página 101 Que diz assim Há muitas palavras No nosso idioma Que são formadas Com sufixos Leia a tirinha A seguir Eu tenho a tirinha Da Marfalda Na página 101 Eu tenho certeza Que vocês fizeram Também A leitura Dessa tirinha A observação das imagens A letrada Número 4 Diz o seguinte No final da história A personagem Susanita Ficou encabulada Envergonhada Que recurso visual Demonstra Isso Resposta O rosto Da personagem Está mais escuro Como se ela Estivesse corada Com o rosto Vermelho Eu tenho a letra B da número 4 da página 101 Que diz Qual pode Ter sido O motivo De a personagem Ter ficado Endergonhada Resposta Provavelmente Pelo fato De Marfalda Ter adivinhado Sobre o que Susanita Queria falar Tá E aí nós vamos Para a página 102 Gente Quem está Acertando tudo Até agora Parabéns Tá Quem errou Alguma questão É da pausa No vídeo Direitinho Para fazer as correções Ok Então vamos Para a página 102 Eu tenho a número 5 Que diz assim Leia este Raikai De Mário Kitana Eu tenho certeza Que vocês fizeram A leitura Do Raikai Aí E eu tenho a letrada Número 5 Que diz assim Reescreva a frase É seguindo o seu caderno Completando-a Adequadamente A palavra Ossaria É derivada Da palavra Osso Tá Resposta Osso Letra B Assinale a alternativa Que indica O processo Como a palavra Ossaria Foi formada Eu tenho o primeiro Pontinho da letra B Que diz assim Por composição De duas palavras Segundo pontinho Por derivação Com acréscimo De prefixo Terceiro pontinho Por derivação Com acréscimo De sufixo Quarto pontinho Por derivação Com acréscimo De prefixo E sufixo Ao mesmo tempo Resposta Terceiro pontinho Tá Por derivação Com acréscimo De sufixo Eu tenho a letra C Também na número 5 Na página 102 Que diz assim É A letra C A assinale alternativa Que indica Como a palavra Vagalume É formada Primeiro pontinho Por composição De duas palavras Segundo pontinho Por derivação Com acréscimo De prefixo Terceiro pontinho Por derivação Com acréscimo De sufixo E quarto pontinho Por derivação Com acréscimo De prefixo E sufixo Ao mesmo tempo Resposta da letra C Da número 5 Primeiro pontinho Por composição De duas palavras Tá bom E ainda Na Na página 102 Nós temos aí A número 6 Tá Que diz assim Leia outro Raikai De Mário Kitana Né Eu tenho certeza Que vocês fizeram A leitura aí Desse Raikai É O Mário Kitana Né O autor Mário Kitana Ele foge um pouquinho Da estrutura Dos Raikais Que são produzidos No Japão Tá Raikai japonês Os Raikais japonês Eles não Possuem títulos Tá E o autor Mário Kitana Ele fez Adaptação aí Nesse Raikai E ele Acrescentou um título Aí no Raikai Produzido Né Aí Eu tenho certeza Que vocês fizeram Essa leitura Desse Raikai Da número 6 E tem uma questão Que diz assim Como foram formadas As palavras Aeromoças E Aeroanjos Resposta São palavras Compostas Formadas Com o acréscimo Do prefixo Aero As palavras Moças E anjos Tá Agora eu tenho aí A número 7 Na capa do livro Produzida ao lado Há uma palavra Derivada Qual é essa palavra Resposta Soneca D Qual é a palavra Primitiva Que deu origem A ela Resposta Sono Número 8 Ainda da página 102 Das palavras a seguir Formem por derivação Palavras antônimas Isto é Que tem O sentido contrário Eu tenho as palavras Respeitar Proteger Feliz Sensível E cômodo Né Quais são as palavras Contrárias Né Utilizando aí A derivação Quais são as palavras Contrárias Que eu posso formar A partir dessas palavras Resposta Desrespeitar Desproteger Infeliz Insensível Incômodo Tá Agora eu tenho aí A questão Número 2 Número 9 Né Questão número 9 Que diz É Com o colega Eu formo o maior número possível De palavras Derivadas Como vocês não tiveram Esse contato Né Com o colega Aqui tem Algumas sugestões Né De palavras Derivadas A partir dessas palavras Primitivas Aí E eu tenho aí Para carne Eu tenho Carneceiro E carnívoro Para a palavra Livro Eu tenho Livreiro Livraria Livrinho Livrão Para a palavra Dente Eu tenho as palavras Derivadas Dentista E dentadura Tá E a questão Número 10 A resposta É pessoal E é isso Obrigada Até a próxima aula Que Deus abençoe Vocês grandemente Estarem na plataforma E no grupo Do WhatsApp Tá Que Deus abençoe Vocês grandemente Tenham Uma boa aula Tá Tchau E assim ficou pronto.